O que continua a ser em Salterro, aqui encontram-se educadores, cantadores, enquanto a festa continua até lá abaixo, eu vou gravando, embora esteja um grande esticão até lá em baixo, mas andei à procura de imagens sobre o Salperra na YouTube e não encontrei assim nada de jeito, a não ser as desgarradas e cantar ao desafio, embora Salperra não seja só isso, isto tem, quando se sobe ao monte, tem a igreja e quando se vai para baixo, lá embaixo tem a igreja de Santa Marta de Salperra, este local já há séculos que é visitado, as pessoas traziam para aqui os piquenicos, hoje em dia mais através de restaurantes, as pessoas faziam aqui o próprio pão e ainda hoje se fazem aqui pequenos piquenicos, como podemos ver aqui, havia estes fornos onde as pessoas cozinham o pão, há vários aqui por estes sítios, agora vamos entrar aqui nesta parte que tem também restaurantes e depois aquelas barracas típicas de vendas, de doces, várias coisas, aqui a parte dos restaurantes, ali vê-se frango assado, aqui nesta parte do norte, para o sul acho que já não se vê muito, são estes, atenção às produções, são estas caminetas que fazem estes reclames, vendem 50 par de meias por 5 euros, chegas a casa, nenhuma se aproveita porque estão todas rotas, isto é o que sobra das fábricas e então eles comprem em grosso e é assim, aqui já começa então esta parte, temos as barracas, comidas, bebidas, este é presunto de javali, aqui os típicos doces das feiras, isto é que é a Santa Marta, há anos as pessoas vinham aqui, mais em perignação, estas são as típicas revas do norte, pão de milho, bolos, enchidos, azeitonas, muito fumeiro, aqui perto da zona, ontem à noite, não se via aqui uma pessoa, chovia, hoje o dia está espetacular, ali para baixo também é onde faziam os piqueniques, também ali há ainda uns fornos, estes são os bolos típicos de cada zona, nas festas do norte, também sempre, isso também, vê-se muito este pão, esta é tipo a greifa, do norte, saborou de milho, aqui esta é a parte onde se foi para a igreja de Santa Marta, aqui vendem frutas, aqui roupas, mas isto é como em todo lado, já não se vê aquelas roupas que, tradicionais, isto é tudo, coisas feitas na China, aqui é a Fonte do Leão, aqui dizem Falterra, aqui é a Fonte do Leão, na Paz do Leão, aqui dizem Falterra, aqui dizemval, acara, tem como se 초�wald está com esse salvo, é que dizem erstmal à Paz, mas também a estrutura estão no Capernauguel, agora, em uma cidade rせ dispondo a visita мы reserves heaven, aqui é o dia seguinte, é muito fumeiro o tempo até tá fresco a Goconda com os grandes calores com as carnes aqui penduradas torna tudo mais difícil oi 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 oi肉 oi oi como homem oi 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 que está a 일본 e depois Estamos a chegar à Capela de Santa Marta. Está necessitado de obras. Também não é assim tão grande. Os majeritos deitam um cheirinho. Cheirinho doido. Os majeritos. Estavam às amores. E ainda sejam. Estavam a ter acabado, mas nos dão droga depois. Olha lá. Leila a parte das Merendas. e agora a vista aqui da parte da capela, vai até lá abaixo, agora só um bocadinho da capela, se eu conseguir entrar e assim terminamos a visita, de lá de cima da igreja até aqui a capela de Santa Marta, agora descemos as escadarias e vou terminar aqui este vídeo para vos mostrar como é Santa Marta. Que vem nem long? Que vem, que vem, que vem. Que vem, que vem, que vem. Isto é a vista Santa Marta de Falterra, lá para baixo. Assim os vos deixo com estas imagens de Santa Marta de Falterra em Braga. Amém.